Esse é o DJ Ivozeka, o moleque do Mandelão Lembre do seu rosto, do teu corpo Pertinho do mês, aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória Que só adoram, eu caí na era E não vai mais voltar, não sei por que lembrar E susto a mim, a almas altas, me não vai passar Acho um relógio seguir, não tem mais aqui Eu vou continuar, não vou mais insistir Oh, 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 oh É todo seu amor Eu já choro com essa saudade que já não me deixa em paz Não vai ter outro igual, nem tão especial Porque tudo que eu já queria era ter uma chance Mas, para voltar atrás E só te diria hoje como o que eu deixo Com essa saudade que já não me deixa em paz Para voltar atrás Essa saudade que já não me deixa em paz E se eu no choro, que eu te dou Gostei do mundo ao pé Já me enigriu E se eu no choro, eu te dou Oque ele cabelo alcançado Ou te dou Leitados em nossos altos Lembranças que não saem da minha memória E só adorar e cair na errada Não vai dar outra Mas depois que lembra Isto só adivin Mas não dá a pinawa Mas não dá a pinawa Mas não é o meu Deus E não tem mais aqui 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 Amor, a todo seu amor Eu já choro com essa saudade que já me deixa em paz Não vai ter outro igual, nem tão especial Porque tudo que eu já queria era ter uma chance a mais Para voltar a... Porque tudo que eu já queria era ter uma chance a mais Para voltar a...